Eu sou o Arthur, sou recém-formado especialista em psicologia hospitalar aqui pelo Hospital de Clínicas. A vivência aqui no hospital é muito intensa, tem muita... as coisas acontecem muito rápido, muito dinâmicas, mas a quantidade de conhecimento, de conteúdo que a gente aprende não tem preço. Tudo isso faz a gente crescer não só como profissional, mas como pessoas, conexões que temos aqui no serviço. Isso tudo é inestimável, acho que vamos carregar para o resto das nossas vidas essas experiências. Então, só resta agradecer a especialização como um todo.